Mano, é o seguinte, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Car Park Multiplay, antigo, véi, sim, mano, eu voltei no tempo, eu fui lá, busquei, mano, a versão mais antiga do Car Park E, cara, hoje eu tô aqui com um carro que eles removeram e que muita gente quer de volta, que é o quê? O Mitsubishi Eclipse, tá, mano? Então, olha só, mano, eu voltei aqui no tempo, fui resgatar esse carro aqui, cara, e olha só como esse carro era Esse carro aqui, mano, foi removido há bastante tempo, tá, véi? Ninguém nunca mais ouviu falar desse carro aqui, ouviu no Car Park E, mano, já tô com ele aqui, já, já tô com ele prontinho E, cara, vamos ver aqui se tem algum tipo de body kit pra esse carro, tá, véi? Pelo visto aqui, ó, não sei mexer bem no jogo, não, não sei nem se o jogo tem body kit nessas épocas aqui, tá, mano? Ó, marca aqui, você pinta a roda, deixa eu ver, pinta o carro, tal Ó, aqui tem como você deixar com mais claro o, não sei o quê Mas, beleza, tá, mano? Aqui é muito complicado de mexer É, tem como baixar aqui o interior do carro, ó, baixei, vamos ver se vai aparecer ali o interior Bom, apertei aqui no botão de baixar o interior do carro, tá demorando demais, tá? Mas, beleza, mano, tomara que baixe aí pra nossa sorte E, cara, pra tunar o carro, mano, aqui, ó, deixa eu ver Roda e tal, aqui tem como a gente deixar ele mais forte Só que eu tô sem grana, tá, pessoal? Só tenho 25 mil, mano No máximo, não vai dar pra tunar ele, não Eu tenho que baixar aí uma versão com dinheirinho já na conta, tá? É isso E, velho, acho que eu vou fazer depois Mas, beleza, aqui, pessoal, como vocês podem ver, mano Eu não consigo comprar nada, nem tunar nada Só mexer na Gearbox, tá? E, velho, pra você que não viu o vídeo aí Onde eu, é... Olhei tudo aqui dessa versão antiga, mano Vai aí no vídeo anterior Lá eu expliquei tudo, eu mostrei tudo, tá? Se você tiver alguma dúvida E, cara, tá muito top E é isso, ó, Eclipse aqui tá numa altura boa, tá? Se eu rebaixar mais, ele vai bugar E, mano, já vamos dar starts aqui Ó, se a gente for no multiplayer Não vai ter ninguém que tá jogando nessa hora Nesse servidor também, mano Não vai ter ninguém Então a gente vai no single player, tá? E, velho, entrando no single player A gente vai ver mais sobre esse carro E detalhe, o interior dele ainda não baixou, tá? Não apareceu ainda Tô com medo de não aparecer, tá, pessoal? E é isso, mano Se pá É... Olha só Realmente, mano O interior dele não aparece Mas o interior de um Eclipse, pessoal É dessa forma aí Que tá aparecendo no vídeo, tá? Dessa forma aí Pra vocês já terem uma ideia E é isso, mano Tô andando aqui, ó Com o Eclipse E olha só, mano Tem um carro aqui que passou por mim Quase, bateu Ó E é isso, pessoal Vamos colocar aqui na câmera de dentro Pra ver se aparece alguma coisa Não, não aparece E olha só o barulho desse motor Ó Nossa, roncão da hora, tá, pessoal? E olha só, mano Pra quem tá em choque, velho Sim, esse aqui é o mapa do Car Park, velho Olha só como era esse mapa Olha só No vídeo aí anterior, mano Eu peguei em direção pra lá, tá? Deixa eu ver Ali deve ter um nome Eu acho que tem um nome ali, ó Se liga Aqui na placa fala que é Lake Valley Lake Valley É... Airport É no sul Aqui, tá? Eita, sai de mim Uh Eita, bateu tudo Meu Deus do céu É isso, mano Olha só, velho Estamos dando um rolê aqui de Eclipse Olha só isso, cara Meu Deus do céu, mano Que engraçado, velho E esse mapa não parece nada com o mapa que a gente tem agora, tá, pessoal? Por isso que eu vivo perdido aqui Eu vou pra um lugar, vou pro outro e ando em círculo Aqui era onde fazia raste, tá? Cara, muito estranho Vamos nessa direção aqui Vamos ver aqui o que a gente acha Nessa direção eu não fui, tá? E é isso, mano Vamos seguir aqui direto com o Eclipse aqui E olha só, mano Esse mapa aqui é como se fossem os mapas das montanhas lá das curvinhas E, cara, é muito da hora, mano Eu queria ver como era o deserto por aqui, cara E eu tô aqui com o Eclipsezão, mano Que da hora, velho Por que remover esse carro no jogo, mano? Ó, aqui carregou o mapa Apareceu um loading É isso Olha só que da hora, mano Caraca Ô, só que essas rodas do Eclipse tá meio bugada, pessoal Tá bem pra fora, mano Era pra gente ter mexido nisso Mas eu não tô sabendo de nada aqui, velho Olha só, mano O da hora é que tem essas vilinhas no car park, tá, pessoal? Vilinhas toda hora aí Em todo lugar que você passa Ainda tem umas Restou algumas, tá? Que você vê, mano Esse pavo eu acho que foi umas duas vilas só que restou Que você encontra assim, velho E olha só, mano Tem uma pontizona passando por aqui Eu não passei por essa ponte ainda, tá? Eu não andei nela Eu não sei nem pra onde ela vai Eu tô aqui descobrindo junto com vocês, tá, mano? Ó, tem essa área aqui Que a gente vai pra algum lugar, velho E carregou o mapa Olha só, mano Olha só É... Não sei se você assistiu o vídeo anterior, mano Mas quando era no vídeo anterior Eu falei que tava bem leve o jogo E o car park poderia fazer essa mesmo De separar os mapas E aparecer carregando Quando fosse pra outro lugar do mapa E o jogo ia ficar bem mais leve, tá, pessoal? Porque, mano Praticamente você ia entrar no mapa Em outro mapa Dentro do mapa Só que ia haver uma pausa pra carregar E, velho No car park isso precisa, tá? É como se o mapa inteiro aberto fosse um só Aí isso que faz o jogo pesar também, tá, pessoal? E olha só, mano Essa usina aqui ainda existe, tá? Com essa fumacinha rosa, tá, pessoal? Ainda existe E olha só, mano O que da hora aqui É que o car park Ele coloca a marca As paradas aqui dos carros Ele igual V6 aqui, ó V6 aqui, o Eclipse Da hora E é isso, mano O jogo aqui me surpreendeu, tá? O jogo muito antigo, tá? Primeira versão Se eu não me engano Acho que é a primeira mesmo, tá? E é isso Olha essa ponte aqui, mano Não existe mais essa ponte E, cara Pensando bem, mano Muita coisa mudou, tá? Muita coisa Muita coisa Esse jogo aqui O car park Que a gente joga, velho É outro, tá? É outro jogo Não é isso daqui, mano Nem parece, cara E olha só aqui As subidas das montanhas, mano Nossa, cara Nunca que eu reconheci esse lugar aqui, mano Nunca que eu vou reconhecer Cara Mudou muito, tá? Mudou muito Olha só Vamos seguir aqui reto na pista Que eu quero ver as outras zonas, tá? Depois aí eu exploro mais coisas E tal E é isso, cara Olha só, velho Que da hora Muita coisa nova Quer dizer Muita coisa velha, né? Nova pra nós Que tá vindo agora Esse túnel aqui, mano Acho que é o túnel Indo pra cidade Pra cidade Pra cidade à noite Pra a zona à noite Eu não sei, mano Não consigo imaginar Que túnel é esse aqui, mano Mas é da hora, tá? A cidade antiga, mano Tá representando também Eu tô gostando Mais da cidade antiga Do que da outra cidade Tá, pessoal? Se liga, ó Bem da hora aqui Mano, tem umas plantinhas No meio da cidade E o jogo ainda é muito leve Tá, velho Não sei no multiplayer, tá? No multiplayer aí Outra parada E olha só, mano Será que essa estrada aqui É a do deserto, pessoal? Que estrada é essa, mano? Que eu nunca vi na minha vida, velho Será que isso aqui é o deserto? Só que em outro tipo de bioma Nossa, mano Foi E vamos ver aqui, ó Calma aí Configurações Cadê? Configurações de carro Olha, mano Aqui uma tela de configuração É só uma só Você configura o carro aqui, ó Não tem modo drift, tá, pessoal? Não tem modo drift Mas vamos tentar fazer o modo drift aqui Pra ver como é que é Fiz drift aí Na versão mais antiga do car park Calma aí Que o botão aqui bugou E é isso, mano Vamos voltar aqui, ó Coloquei na tração traseira, tá, pessoal? E vamos tentar fazer um drift aqui No car park antigo Se liga Com o Eclipse, mano Ó Nossa O drift aqui, mano É ruim de todo jeito Se liga, pessoal, ó Ó Não tem como, mano É ruim de todo jeito, ó Mas Vou te falar É melhor do que Da versão antiga, ó Nossa Mas é isso, mano E aqui tem Sim Tem anúncio Então é isso, mano Olha só, velho Tô aqui com o Eclipsezão Que eu comprei, tá? O Eclipse, o carro aí Que foi retirado do car park A gente não consegue tunar ele, tá, mano? Vi aqui também um pouquinho do mapa E, cara, olha só, mano Esse carro aqui, velho Comprei, mas não tem como tunar Porque eu tô sem dinheiro, tá? E é isso, pessoal Olha só, mas também Não tem muita coisa que mexer aqui Só tem suspensão Suspensão é uma coisa Simples, tá? Que é uma coisa simples Tem no car park e tal Você deixa o carro alto ou baixo Eu queria mexer mesmo Era body kit Era essas paradas aqui É rodão O rodão É de antigamente, tá, pessoal? E é isso, mano Não tem muita coisa aqui pra mexer Isso aqui é tudo que você pode mexer E, pessoal Tô aqui, mano Joguei aqui com o Eclipse Joguei aqui com o Eclipse Aí, antigo do car park Velho Que o car park removeu E, mano Esse foi o vídeo Se você gostou Vai deixando aí seu like Vai se inscrevendo no canal Vi também um pouco mais Do mapa aí do car park Antigo E é isso, mano Tamo junto Falou, é nóis E fui Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal.